Iremos conversar agora com Luciane Souza, diretora executiva da CERT Recursos Humanos e Qualificação Profissional. Luciane, qual o papel da CERT em Goiânia? A CERT Recursos Humanos e Qualificação Profissional tem a missão de, primeiramente, fazer o perfilamento profissional das pessoas que moram em Goiânia, dos profissionais que precisam trabalhar, e que a gente seja bem assertivo na indicação desses profissionais para as necessidades das empresas e também na área de qualificação profissional, porque acreditamos que um profissional só é completo se ele tiver o Recursos Humanos desenvolvido, indicando ele para o lugar certo para fazer a coisa certa, e tiver a complementação da qualificação profissional. Isso possibilita a ele uma mobilidade social sustentável. Sobre as vagas de emprego, quais oportunidades a CERT está disponibilizando atualmente? Hoje temos várias oportunidades de emprego, uma vez que temos parcerias com várias empresas e lojas da cidade. Temos vagas auxiliares administrativas para algumas lojas da cidade que estão precisando de profissionais bem específicos, que a gente está traçando perfil profissionais. Estamos selecionando professores, até para a nossa instituição mesmo. Tem uma loja de cosméticos que está chegando, que precisamos de pessoas para trabalhar nessa loja, com cursos voltados para a área de beleza. Dentre outras vagas, que a gente vai estar divulgando no blog na medida que forem aparecendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.